E aí galera, beleza? Aqui tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de GTA, jovens! Hoje não é corridinha, hoje é última equipe sobrevivente, aqueles mapas de snipers versus alguma coisa, hoje é snipers versus bezras, eu acho, acho que é snipers versus aviões, a gente ficou vestras, versus vestras, e a gente já começou na sniper, certo? Então a gente vai encher o cu de tiro de sniper e encher o cu dos outros caras dos aviões de tiro de sniper, beleza? E aí tem que tomar cuidado, jovens, porque o negócio aqui é brindoso, time, é brindoso, galera, beleza, pode deixar um pouquinho de tiro pra galera, né? Vamos ver, bom, então eu tô vendo que vai vir inimigo daquele lado, e é inimigo de todos os lados Olha a impressão, eu tenho uns amiguinhos também de vezras, vezras, blesras, negras, mas, negras São duas equipes, são duas equipes, ok? E já tá vindo o primeiro aqui Uou! Uou! Que cena foi? Caralhão! Eu pensava, eu não sabia que eram jatinhos, velho, cara, que loucura, que loucura, diabéis Calma, calma, deixa ele voltar, deixa ele voltar É muito rápido esse bagulho, mano, não vai dar pra jogar isso aqui não, na moral, na moral, na moral, na moral, na moral, na moral Ai, cacete, eu já morri, velho Caraca, é muito difícil, mano Caraca, é muito difícil Ó, mapas desses tipos são mais difíceis de achar, são mais difíceis de gravar, são mais difíceis de... Acabou! Caraca, o avião é muito bom aqui, velho É a primeira vez que eu vejo o sniper ter, entre aspas, uma desvando... É, ser pelo menos mais fraco O último dos caras é muito bom, né, não sei Mas agora a gente vai trocar, é uma melhor de três A gente já perdeu a primeira, né, eu já comecei aqui, ó Sabe isso aqui, ó, esse aqui é meu brioco, assim, ó Aí tava assim, né, ó, meu cozinho, assim, ó Aí ele fez assim, ó Mas tudo bem, a gente tomou no cu na primeira Mas a segunda a gente vai agora com o aviãozinho E se pá, a gente deu azar, porque... Ah, como é melhor de três A primeira a gente foi de sniper, a segunda a gente vai de aviãozinho A terceira a gente vai de sniper Então provavelmente meu time deu azar de ir na terceira rodada e ir contra o avião de novo Quer dizer, vamos ver se o avião é assim tão bom Às vezes a gente já perde agora aqui e aí já... Querendo ouro, já equilibra, né Mas ficou estranho, jovens, eu já tinha realmente dificultado um pouco as coisas Bom, eu tô aqui conversando, eu me empolguei e o jogo travou no load Então eu vou... eu já volto, eu vou cortar Vocês não precisam ficar esperando aqui comigo, né Mas não sai daí Voltamos e agora nós somos o aviãozinho Né, o aviãozinho louco do Paranauê Eu tenho que... é bom também E detalhe, né, é bom ir de aviãozinho aqui agora Eu sei mais ou menos como é que as coisas funcionam, né A gente vai chegar aqui com tudo agora Eu vou tomar muito cuidado pra levantar o voo O avião, ele é rápido pra cacete Mas tem alguns obstáculos aqui na pista que podem me atrapalhar A gente vai chegar aqui, ó Já vai voar assim de cima, assim, ó E já vai se jogar aqui, ó Já levei ou já, 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 já levei, já levei, galera Uma galerinha ali Já mandamos bem Eu macei dois, velho O Michely e o Jonathan E agora o meu nariz começou a coçar Puta que pariu Eu não tô conseguindo fazer as duas coisas no mesmo tempo Calma Ai Meu Deus do céu Que hora pro nariz coçar, cacete Tá coçando muito, viado Ai Pera, pera Cadê, cadê Ah Eu me explodi Bosta Foi quase O nariz tá coçando Ô barba Esse é fã da barba, velho Quando eu começo a coçar o nariz Sincero, a minha vontade é fazer a barba na hora Porque a gente tá indo mó bem na partida Tudo bem, amassei dois, porra Fui bem Mas tá coçando muito Mas eu fui bem É o que importa Sobrou um inimigo A gente vai ver o pessoal aí Como é muito curtinho A gente vai assistir um pouquinho o pessoal aí imitando, né Olha aí, olha aí Ai, cacete Não matou, né Eu não sei Eu acho que não matou, não O maluco é bom, mano Ele deu um acampalhão Acabou Já fez O que? Meu time Meu time perdeu Mano, meu time perdeu, velho Como assim? Como assim? Como assim? Eu não entendi Eu não entendi Mas vamos fazer o seguinte A gente vai mais uma E vamos ver o que aconteceu Eu não sei o que aconteceu Vamos ver o que o GTA nos preparou aí pra gente O GTA me trollou e me jogou pra fora, né Eu falei Então vamos outra Vamos outra Vamos do zero Não tem problema A gente começa tudo de novo E a gente vai ver agora Mais duas rodadinhas Então, aquela ali a gente perdeu, tá? Oficialmente A gente perdeu como avião E a gente perdeu como sniper E agora a gente vai jogar de novo Como avião e como sniper Vamos só ver o que dá pra fazer, né? Eu já comecei com o avião já Dessa vez eu não vou fazer feio não, jovens Fiquei chateado Bom, eu fiz bonito, né? Matei dois caras Mas eu fiquei chateado que, né? A gente falhou e tal O alvo é bom Que o alvo é bem rápido, né, mano? Então a gente já chega Ó, os caras estão lá pegando o... Eles estão pegando as arminhas A gente vai chegar pra... Puta, é bem difícil levantar esse voo aqui inicial Mas dá pra fazer de boa A gente faz aqui o primeiro Vai, já ergue aqui o bagulhete Beleza, já fui, ó Já chega aqui, ó Já chega meio que por cima assim, ó E já se joga aqui, ó Ó, 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 ó Peguei um Trouxe o lock Eu trouxe o lock pra baixo Eu vou morrer Eu vou morrer Eu vou ter que soltar por aqui o avião Pior que eu tô sem... Eu tô sem roda, velho Eu perdi o trem de pouso Caralhão! O maluco me explodiu Caralho A brincadeira é gostosa Mas é rápida, né? Você não tem muito tempo de reação, não É... Saiu do avião e começou o inferno ali, né? Vamos ver se pelo menos dessa vez o meu time vai ganhar Porque na última a gente perdeu Eu fiz dia a parte Eu matei um Certo, ó Aqui tem um brother Qual do limite Que é... É o Luizinho Giancarlo Crozara Japa Do killer O mafo... O killer... Ah, eu tava assistindo o mapa Puta, eu coloquei no killer assim Que ele é pior que o loading do GTA Ah, merda Então vai acabar que eu não vou ver nada, né? Mas eu queria só assistir A gente tá perdendo A gente tá tomando uma bela surra de novo E... Eu acho que tem alguém da equipe adversária Que também fica no avião Alguma coisa assim Ih, capuzão Ih, capuzão Killer já era o brother, mano Meteu um paraquedas Esse jogo é muito comédia, né, mano? Como o GTA pode ser tão bom, né, mano? Meu Deus do céu Do nada, né, mano? É um bagulho muito louco É gente de sniper A gente... Ih, capuzão Fudeu Olha os caras, mano Olha os caras, velho Caralho Os caras mandaram benzão Atiraram no paraquedas Ele bateu no obstáculo ali Se fodeu Bom Perdemos mais essa então Aí, ó Mais uma derrota E agora vamos pro sniper, né? Vamos ver se a gente não vai fazer tão feio Dessa vez Eu volto assim Começar porque o loading demora, tá? Então não sai daí Beleza, pessoal Voltamos aqui, ó Já estamos pegando todas as snipers E agora vamos ficar nesse esquema aqui, velho Caralho A cor dos aviões Tá me confundindo absurdamente Vamos ver O brother vai sair dali, ó Estou vendo o aviãozinho dele A gente tem que derrubar ele Antes dele começar a voar, mano, ó Caralho Já rodou, já Já se jogou no pau Ó o maluco ali, mano Travou, caralho O maluco tá fazendo baliza com o avião Que loucura Matei A mira ficou vermelha Ah, não matei não Eu só acertei Meu Deus do céu Passou um avião Meu Deus do céu Matei Matei o brother Antes dele sair com o avião Do chão Calma Tem outra ali, ó Tem outra ali O cara manobrando ali o avião, ó Ai, ai, tomei Eu vi pelo radar Só vi no caralho Mas eu fiz minha parte de novo Eu matei alguém Vamos ver se, mano Se eu perder quatro seguidas Vai ser bem triste Mesmo, né Mas caralho O mapa é legal Mas ele é muito rápido É muito tempo de load Pra pouco tempo jogando Isso é um pouco triste Ih, rapaz Sobrou só o Mafo Seca de novo Ali, ó Que tá paradão E o Matheus também tá ali paradão Ó que merda Olha que merda Mas já foi Já Ah, galera Pois é, pessoal Perdemos Eu gravei aqui quatro rodadas Consegui tomar uma soventura Mas eu acho que eu fiz minha parte Sabe, time Eu tentei Eu me esforcei Não foi Deu ruim? Deu ruim Mas eu me esforcei Aí, ó Ó o Mar Vamos ver se a gente consegue capturar Uma cena bonita aqui, ó Eita, cozão Eita Ah, explodiu, mas matou Explodiu, mas matou Bom, então é isso aí Se você gostou do vídeo Não esquece de avaliar Deixando seu joinha Seu favorito Se inscrevendo no canal Para muito mais conteúdo Eu queria agradecer o pessoal Que participou das duas partidas Muito obrigado Espero vocês na próxima O Tai Ponto, não dá pra mandar salve Porque é difícil Mas enfim Muito obrigado Espero vocês na próxima Abraço do Patofs Até lá E valeu